Chega até a rupiar meu filho Não tá sendo fácil não Fala galera dos fanáticos Tamo aqui pra mais um vídeo Hoje eu tô trazendo a Duda pra uma cilada E tamo fazendo um pedalzinho que aparentemente era pra ser de boa O tempo já tá fechando Promete muito sofrimento aí, muita cilada Então não se esquece de se inscrever De deixar o seu like, comentar Compartilhar que é muito importante aí pra gente aí, fechou? Então assiste até o final Bora pedalar! Não dá pra descer não? Não, se você não tiver confiante não desce não Vou voltar aí E você acredita que já tá dando uns pingos de chuva? E aí Vamos lá. Acelera! Só cuidar com esse toco aí! Opa! Machucou? Eu estou bom! Fala aí, Duda! Andaram! Acelera! Opa! Acelera! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E não acabou não. Eu vou fazer a sofrima um pouquinho. Então fechou galera. Bora pedalar. Aqui já vão se montar. Preparar para correr dos cachorros. Ele vai vir aqui. Tomara que ele não esteja aí. Já está aqui. Vai lá meu filho. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Sabe que na canela não tem gosto bom não. Chega até a rupiar meu filho. Não tem gosto. Não tem gosto. Não tem gosto. Vamos lá. Agora é só alegria, galera. Né, Duda? Bora, bora. Agora é só descida. Graças a Deus, a glória chegou. Agora é só descida. Agora é tranquilo. Economizar a perna aqui, né? Já sofremos demais, já. Então, fechou. Agora é só descida. Agora é só descida. É, Duda? O cara só passa pro lugar mais difícil, né? Sempre tem que ter um lugar mais fácil ali, né? O cara, quando acha que é aventureira, lá, a Duda tá passando no lugar mais fácil. Escapuliu do barro. Agora, eu aqui quer ser mais aventureira, eu tenho que passar nessa barraiada aí. Aí, ó, o que que aconteceu? Aí, ó, o que que aconteceu? Brenhou a bicicleta toda e o pé também. Oh, meu Deus. É isso aí, galera. Chegamos aqui no final do percurso, do pedal do sofrimento da Duda. Não, da cilada. É, da cilada da Duda que eu levei ela. E é isso aí. E aí, Duda? O que você achou da cilada? Bom, bom, bom. É um percurso muito bom. Só que o Paulo é sem barra, gente. Não anda com ele, não, porque ele só leva pra cilada, tá? E é difícil, olha aí. Nossa, o Deus. Mas é isso aí, galera. Obrigado pra quem ficou até agora no final do vídeo. E se inscreva, compartilha, deixa aquele like, comenta, que é muito importante pra gente aí. A gente tá fazendo mais vídeos aí pra vocês aí. Até nos próximos vídeos aí. Tamo junto. E é isso aí. Bora pedalar. E é isso aí.